Pouco antes da sessão plenária desta terça-feira, 5 de dezembro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, falou sobre os trabalhos da Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa. Uma atitude inovadora da Assembleia, aliás, eu ouvi inclusive quando a Assembleia de Santa Catarina tomou essa decisão, ela foi uma notícia nacional. Nós temos aqui muitas legislações praticamente que hoje não se aplica mais, não estão em consonância com a legislação federal e há que fazer, enfim, essa revisão para que possamos ter aí um legado de leis que possam ser aplicadas no contexto atual. É exatamente isso que a Assembleia está propondo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, também falou sobre o intenso trabalho do plenário para votar todas as leis dentro do período legislativo. A pauta será intensa até o final do período, até porque nós estamos iniciando um processo eleitoral e a legislação, ela condiciona toda e qualquer votação, dependendo da matéria, que seja aprovada até o final do período legislativo. Exatamente em função disso é que nós estamos com uma pauta muito cheia. Mais informações você confere no site alep.pr.gov.br e nas mídias sociais. Exatamente em função da Assembleia Legislativa.